Os preços do diesel estão estampados nas placas dos poços de combustíveis R$ 6,65, R$ 6,89, R$ 6,96 e em alguns locais o litro ultrapassa os R$ 7,00 desde a semana passada Alta sentida no bolso de todos, até porque impacta principalmente no custo dos alimentos, que já está nas alturas Entre aqueles que vivem no trecho, como é o caso do Rafael Ferreira, caminhoneiro da cidade de Aparecida de Goiânia Lidar com os reajustes constantes do combustível não é nada fácil Interfere muito, interfere por exemplo nos fretes, se não tiver o frete alto não tem como rodar E também aumenta tudo, aumenta o negócio de dorme no imposto, aumenta a comida, aumenta tudo Na semana passada a Petrobras anunciou reajuste de 8,87% no preço do diesel para as distribuidoras No acumulado dos últimos 12 meses, o reajuste do diesel chegou a 49% O Cláudio, que é de Barra do Garça, no Mato Grosso do Sul, passa pela mesma situação de outros caminhoneiros Que percebem claramente como a carestia afeta o setor do transporte Vixe, está matando, está cortando os pedaços nossos, o frete está ficando tudo no diesel quase O tempo atrás estava ruim, mas lá ia remando, agora ficou ruim demais, demais mesmo, não está dando para remar não Obrigado! Obrigado! Obrigado!